Mafalda, assim que chegar à sala, vai surpreender o Kennedy. E vai dizer que já o conhece há anos. É uma groupie, na verdade. O que é que eu quero? Uma fã. O que é que eu quero? O Kennedy é um senhor com asas e careca. Olá! Tudo bem? Tudo bem, Mafalda? Que linda, Bruna! Bruna, que isso? Olá! Olá! Eu gosto tanto de ti! Como é da tua página? É como é da ficha! Vamos fazer assim, nos vai das giras! É como é da ficha, Bruna! Eu já me esqueci. Olá, Mafalda, vim! Não! O Kennedy está aí, mais à frente. Ok! Olá! É a excitação total! Já tem imensos autógrafos. Miguel! Miguel! Conheça ainda! Aham! O que é? Olá, Mopalda! Eu conheço-te! Isso! Eu juro que eu conheço-te! Está cá, me veja! Me veja! Oh, Kennedy, não te lembras de mim! Eu não te lembras de mim! Eu estive no camarim! Nos balneários! Nos balneários! O jogo mítico! Aquele jogo grandioso! Aquele jogo... Tu sabes daquele jogo? Aquele grande jogo! Bem chique! Não? Não, grande! Qual o grande jogo? Está-se linda! Qual o grande jogo? Não te lembras mesmo? É que eu... Eu lembro-me mais de outras coisas do que jogo. Tu prometeste que nunca me irias esquecer, Kennedy! Tu disseste que nunca me irias esquecer? Alguém só fica aí! Por quê? Ai, espera! Não te lembras? Não! Ok, isto é awkward! Mas é verdade! Eu prometo! Eu juro-te! Eu juro-te! É verdade! O teu número era o 4! O teu número era o 4! Que bem fica! 4! Pensa lá bem, Kennedy! Pensa! Fecha os olhos e respira fundo, normalmente funciona! Não queres assumir? Vou respirar! O quê? Vou respirar! Já, respira! Respira fundo, não é? Olha bem para mim! Não queres assumir que te lembras, não é? Sério, olha lá para mim! Sério, olha! Não te lembras? O que é isso? Tem uma pirueta! Olha assim! Isso! 33! Mãos ao alto! É uma diferença muito grande! Ai, que caro lindo! É uma diferença muito grande! Gostas? Atenção! Sério! É uma diferença muito grande! Você já se conheceu! Eu tenho 48! Salto ao pé coxinho! Não sei o que é mais! Não percebo porque é que me estás a evitar! É que eu não percebo porque é que me estás a evitar! Rite, rite! Mais tarde, quando lembrares, é que não vais rir nada! É que tu não te vais... Mas podes te rir à vontade! Só que vamos chegar depois a dar uma conclusão que depois se calhar não te vais rir! Eu vou ter... Eu vou ter... Eu vou ter o quê? Não te vais rir assim tanto! Já vai ter emissão, me fala! É... Eu falo a dar! Não sei! Cala-te, Nuno! Estás com a ar de isso! Claro, está com a ar de missão! É um ar de missão, tenho! É sério! Nuno, a conversa é com o Kennedy, não é com esse apresentador de televisão! Eu tenho aí uma conversa com o Kennedy! Ah! Uma coisa vossa, então! Mas ele está evitado! Eu não estou evitado! Mãos nas bolsas, olha as pessoas que viram! Ah, agora já está disponível!